Oi gente, eu sou a Jaque, contrato do Vocal Livre e venho aqui cantar pra você o contrato de Autor da Vida. Vamos cantar juntos, essa música tem várias nuances, presta atenção. Os meninos cantam, a gente começa o ovinho. Leva-o ao Torta, lararás, já escreveu a sua com final feliz. Oh, lararás, a escolha é sua e o final será feliz. Agora a gente vai ter umas partes que a gente usa uma dinâmica diferente pra cada pedaço. Uma parte ela é mais socadinha, a outra é mais emendada. Aí você vai prestando atenção pra fazer isso no seu grupo. A dinâmica faz toda a diferença nessa música, pra que não fique uma música muito batida assim. Vamos lá, presta atenção. Bota o contrato pra soar. A ver a vida de outra forma Que Deus tem sempre o certo e nos prepara para o eterno Deus sabe como te levar Deus sabe como te levar Já escreveu a sua com final feliz. Oh, lararás, a escolha é sua e o final será. O autor da história Torna a vida A escolha é sua Eu espero que você tenha curtido.